dando aquele tempinho quatro, três, dois, um olá meus amores, boa noite, estamos ao vivo e a cores, eu na Barra da Tijuca e ele no Jardim Botânico ele tem 63 anos, curitibano ator, comediante roteirista engenheiro engenheiro também e o nosso eterno caceta, Marcelo Madureira querido, obrigada, viu? Obrigada a você, Fontenelle Antônia Fontenelle, como é que você prefere ser chamada? Ah, eu do jeito que você preferir, Antônia tem gente que me chama de Fontenelle tem gente que me chama de Leide, quer comentar no Instagram mas me chame como você quiser Marcelo, você foi professor de matemática boa noite, gente, obrigada, viu? aqui pela presença de vocês também e eu que troquei as bolas ontem, o Marcos Mena é amanhã, ontem, Marcelo eu disse que você seria quinto e o Marcos Mena na quarta eu fiz uma confusão Marcelo, você foi professor de matemática do Mobral? Não, fui professor do Mobral Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização Sim, mas na sua educação eu falava que era professor de matemática então no Mobral não existia isso era professor de tudo deixa eu esclarecer no Mobral você ensinava a ler e escrever e fundamentos de aritmética as quatro operações para ação, percentagem tudo você ensinava o movimento brasileiro de alfabetização que havia nos anos 70 70 e que eram basicamente para adultos e jovens que não sabiam ler e escrever não tinham tido a oportunidade eu sou nordestina sou do sertão do Piauí então lá quando os amigos queriam uns zoar os outros falavam assim aquela boca você mal fez o Mobral eu tive eu tinha muito orgulho dos meus alunos eu dava aula na favela do Pavão Pavãozinho e tenho grandes recordações muito queridas dos meus alunos muito mesmo eu levava eles ao teatro levava eles ao museu ao cinema não só dava aulas eu fazia questão de fazer com eles várias atividades até muito tempo eu encontrava no que meus pais moravam em Ipanema depois eu encontrava eles tempos depois e eles falavam você foi a única pessoa da minha vida que me levou ao teatro eu levava eles para ir assistir concerto no municipal então eu me dediquei muito a essa atividade depois mais tarde na universidade eu também fui monitor de cálculo dei aula de matemática financeira também eu sempre gostei muito da atividade de ensinar ensinar eu levei uma tive um namorado que a mãe dele quase 70 anos nunca tinha ido no teatro e eu levei ela para ver a ópera do malandro no municipal eu nem sei se ela prestou atenção no que ela estava vendo que ela chorava do início ao fim cada movimento cada fala de um ator ela botava a mão aqui chorava foi de uma emoção assim é o poder do teatro né e me lembrando você falando eu me lembrei dessa cena foi muito legal Marcelo você 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 sabe que eu fiz uma participação num filme que você fez roteiro acho que você fez participação como ator não sei se eu sei que eu lembro da sua entrada lá naquele cemitério que foi As Aventuras de Agamemnon sim eu fiz uma participação nesse filme e eu lembro que era uma farra eu acho que quando você chegou lá no momento que você chegou eu contracenava com um tovar e o pato que o tovar estava carregando no peito o pato cagou no figurino foi um alvoroço e você meteu a mão na cabeça falou meu Deus e agora tem que parar tudo foi super engraçado mas esse filme ele não teve ele não foi um sucesso de bilheteria por que você acha Marcelo? como foi? ele teve praticamente um milhão de pagantes Agamemnon teve quase um milhão de pagantes? você estava lá na lista de filmes do cinema nacional que teve bilheteria baixa e eu vi o Agamemnon fiquei triste não não ele quase teve um milhão de pagantes ele foi um sucesso retombante é ele foi um sucesso retombante naquele ano que foi até um ano fraco do cinema ele teve entre as dez maiores bilheterias de cinema brasileiro ele deu 960 980 mil pagantes praticamente um milhão não é ruim? não não de maneira nenhuma principalmente por um filme de humor inteligente né que é o humor do Agamemnon Mendes Pedreira e o filme do Agamemnon como não podia deixar de ser era um humor bastante sofisticado né então o elenco era muito bom o elenco era bom o roteiro era bom era tudo muito bom quem não viu perdeu mas hoje ele está ainda em cartaz se não me engano na Netflix ou no ou no ou no ou no ou no ele passa aí na televisão de Mendes é um belíssimo é um belíssimo sim olha só é eu eu selecionei aqui o meu cachorro está aqui se manifestando tem problema aqui quando não é cachorro é criança também brigando brincando volta e meia vaza um negocinho aí eu Marcelo eu selecionei algumas chamadas de matérias né UOL veja folha de São Paulo relacionada a você então tem uma aqui que o UOL diz foi uma saída burra diz Madureira sobre o fim do cacete planeta o que que você quis dizer conforme uma saída burra só um instintinho aqui Billy só é que essa hora ele está acostumado de brincar comigo só que ele está reclamando é bom vamos lá não eu até hoje estava comentando eu acho que o produto o programa cacete planeta na televisão poderia ter muito bem durado mais uns cinco anos eu acho que houve ali por parte tanto da nossa parte quanto da parte da TV Globo um vacilo um erro na gestão do 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 programa tanto que nós saímos do ar nós éramos líderes total de de audiência mas a TV Globo ela tem algumas questões até hoje eu estava examinando né essa questão do Faustão por exemplo aliás o Faustão que é um cara que eu pouca gente sabe eu fui redator do Faustão durante oito anos ah é o redator do Faustão durante oito anos quero muito bem a ele e somos muito amigos volta e meia conversamos e e eu acompanhei isso agora o Faustão estava com problema realmente de retenção de líquido se internou e não pôde fazer aquele programa domingo aí botaram o Tiago Leita para substituí-lo e ele já ia voltar quando a Globo então decidiu cancelar o Faustão né não vai que o contrato dele acaba agora no final do ano ele não ia renovar e provavelmente vai para Bandeirantes e a Globo unilateralmente sem avisar nem nada o Faustão cancelou sem dar inclusive ao Faustão o direito de se despedir do seu público o Fausto que durante 30 anos veja bem 30 anos comandou lá o domingo na TV Globo com um indiscutível sucesso né e e mal bem isso é um um desaforo não só com o artista é um desaforo com o público é um desaforo com o público é e eu acho que essa é uma atitude que é ambígua porque quando eu vejo o Jornal Nacional né quando eu vejo os jornalísticos da Globo fazendo oposição ao governo e uma oposição muito apropriada uma 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 oposição muito coerente uma oposição muito muito firme em que eu devo dizer eu pessoalmente me identifico muito mas ao mesmo tempo eu vejo a mesma TV Globo tendo um comportamento dessa natureza e que que me faltam adjetivos eu diria mesmo viu canalha com um artista e com o próprio público eu fico perguntando afinal qual é a da TV Globo quem é a TV Globo né porque no meu tempo eu sabia a TV Globo era o Boni a TV Globo era o Dr. Roberto Marinho a TV Globo era o Daniel Filho a TV Globo tinha nome e sobrenome hoje ela se esconde através de de não sei quem ninguém bota a cara a tapa de certa forma isso aconteceu também com a Caceta e Planeta nós fomos de certa forma obliterados nós tivemos um papel sem nenhum favor sem querer ser cabotino importantíssimo na televisão brasileira não só no TV Pirata no Caceta e Planeta sim Caceta e Planeta em vários programas que trabalhamos colaboramos e tal e a Globo nos apagou como se fosse assim um na época do Stalin na União Soviética né nunca mais nos chamou pra nada né apagou nos apagou da história da TV Globo é um mistério é um mistério porque isso aconteceu é é óbvio que isso nos enche de de Mago você falou que amanhã vai ter o Márcio Smellin que você chamou não amanhã não amanhã não é o Márcio Smellin não eu nem traria o Márcio Smellin aqui porque eu não gosto dele amanhã amanhã vai ser amanhã vai ser Marcos Mena que é né um cantor Marcos Mena fez grande sucesso não fez o Márcio Smellin não fez o Márcio Smellin eu só 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 digo assim é é é engraçado porque é é é um bando de anônimos né que 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 tomam essas medidas que não tem nenhum caráter assim humano nenhum caráter assim é inexplicável inexplicável eu eu penso né Antônia você vê quantos artistas brilhantes estão fora você vê o Pedro Cardoso por exemplo Pedro Cardoso ele é você deixar um artista do que late do Pedro Cardoso fora né da da ribalta é um crime é um crime direto à pátria né né sem querer desmerecer os atores que estão aí fazendo as novelas mas você tem aí um 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 cast enorme de atrizes atores de primeira grandeza que estão todos aí é é no desvio sem trabalho né você vê o próprio o próprio Flávio Migliatti o suicidou é tantos artistas aí deprimidos sem trabalho né porque a TV Globo que é né a grande empregadora resolveu abrir mão da sua responsabilidade é com a cultura com a eu acho tudo isso deplorável eu acho isso tudo deplorável Marcel ó eles fizeram isso com vocês fizeram isso muito parecido fizeram com a Xuxa fizeram isso como você está falando com o Pedro Cardoso fizeram isso com tantos artistas de né que fizeram a TV Globo na verdade artistas que fizeram a TV Globo eu vou lhe falar uma coisa o meu marido quando faleceu ele faleceu muito triste muito triste muito triste o Marcos Paulo já não tinha mais vida e parte disso era tristeza por tudo que ele estava vivendo sabotagem dentro da TV Globo entendeu isso vai fazer 10 anos e a coisa só piorou e a gente vê ela não é mais a TV Globo de antigamente então eu penso que não teria nem punch para fazer o que fez com o Faustão né eu sei separar as coisas essa pessoa física da pessoa jurídica se o Faustão que trazia milhões né de patrocínio de anunciantes para a TV Globo dono das tardes de domingo de anos e anos fizeram isso o que ela é capaz de fazer não tem respeito isso aí acontece com um monte de gente eu tenho uma amiga atriz de quase 80 anos atriz da casa maravilhosa ela disse que fez uma ela disse não ela fez uma novela do Silvio de Abreu que foi uma explosão e só contrataram ela para a novela né que é o último capítulo passou uma produtora para ela e falou você me dá o crachá por favor a gente vai levar você tipo assim acabou rua não tem respeito e o material humano deles e o material de trabalho deles é o material humano entendeu então assim é o modus operandi deles sempre foram desrespeitosos eu acho que isso é um equívoco né é um é uma coisa que não cabe não cabe em tempo nenhum em lugar nenhum e isso de certa forma se traduz no que a gente assiste que a o Grupo Globo é através está num caminho de decadência né não é não tem mais aquela força aquela aquela aquele não cumpre mais aquele papel que tinha né por conta até da internet e tal os meus netos por exemplo não tem menor pra ele da TV Globo Globo não tem a menor importância né o jornal o próprio jornal Globo é uma decadência só não tem mais importância nenhuma é se dizendo o jornal nacional o que que é um jornal impresso hoje não é nada né o que é é tudo tão decadente é tudo tão melancólico né e a Globo tenta de alguma forma se se adaptar ao meio digital só que dentro da do DNA das organizações aquela luta interna que existe lá dentro aquela aquele sistema meio feudal né aquela disputa pelo poder interno aquela vaidade lá que come né que corrói a empresa isso tudo tá colocando todo esse 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 trabalho que o doutor Roberto construiu ao longo da vida inteira a perder sim imagino ou Marcelo é outra outra chamada aqui do Jornal da Cidade ex-humorista da Globo revela o jogo sujo da emissora TV Globo hum eu falei isso? sei lá vai saber que jornal é esse? é jornal Jornal da Cidade ex-humorista da TV Globo revela o jogo sujo da emissora TV Globo eu não li as matérias né eu gosto das chamadas porque aí eu trago as pessoas aqui tem vários ex-humoristas não, não, não tem seu nome não, não, tem seu nome o humorista Marcelo Madure revela o jogo sujo da emissora TV Globo de repente é tudo isso que você acabou de falar né e aí o jornal chama essa chamada quando é que saiu hoje? porque eu só fiz uma referência a isso ontem eu falei no programa da Cidinha Campos na Rádio Tupi eu dei uma entrevista ontem ao vivo que eu falei o que eu estou te falando agora né porque como eu sou amigo do Fausto e eu soube disso na sexta-feira eu fiquei muito injuriado né eu fiquei muito bravo eu tomei as dores do Fausto e aí eu falei no programa da Cidinha assim foi na segunda-feira eu dei uma entrevista e falei olha Cidinha o que a Globo fez com o Faustão é uma sacanagem não se faz não se faz com ninguém não se faz com ninguém não se faz com ninguém não existe desculpa agora eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo lá dentro é está uma confusão danada que eles estão sem grana né e estão tudo doido a onda acho que foi Cristiane Pelagio é acho que foi Cristiane Pelagio que deu o maior pit na Globo News ela sempre deu o pit por um acaso vazou ontem ela sempre foi muito problemática ela é muito gorda para a televisão eu acho eu nunca achei ela boa jornalista e eu sempre achei ela muito gorda ela é muito gorda para a televisão ela é antipática eu sempre tive eu sempre tive uma queda para ser meio bone se eu fosse bone eu tirava ela do ar você vai fazer um regime e vai ficar mais simpática porque ela é muito antipática mas está cheio de gente antipático na TV Globo Marcelo tem né isso não é um mérito só dela oi? isso não é um mérito só dela está cheio de gente antipático na TV Globo tem 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 muita gente como se fala em francês rempli de so même rempli de so même cheio de si eu acho tem algumas coisas assim que eu acho engraçadas que fica uma coisa meio provinciana né as pessoas os jornalistas principalmente dos jornalistas ficam falando muito de si ficam fazendo ficam se referindo a um e outro não sei se eles querem dar um tom mais intimista não sei o que que é mas aquilo ali acaba ficando uma coisa provinciana fica uma coisa boba que eu não vejo isso em televisão nenhuma do mundo fica uma coisa no Paraná se diz Jacu fica uma coisa Jacu e o que eu percebo é que eles são todos muito vaidosos a maioria deles são muito vaidosos e aí acaba que o jornalista ele acaba fica mais importante que a notícia o jornalista é mais importante que o entrevistado né e aí cara aí desanda tudo meu Deus do céu precisa dar um tapa naquele jornalista eu gosto muito do Ali Camel eu gosto muito mas ali precisa dar um tapa naquele jornalista sabia aliás as roupas também que as jornalistas estão usando as roupas que as moças do tempo usam às vezes tem as roupas horrorosas nossa senhora misericórdia o Marcelo o Bussunda faleceu 17 de junho de 2006 né na Alemanha cobrindo a Copa do Mundo de Parada Acadíaca 2006 vocês estavam lá com ele não quem estava lá com ele era o Roberto era o Hélio e o Cláudio Manuel aqui no Rio é que a gente se dividia nas copas né uma parte ficava lá na onde era realizada a copa outra parte ficava fazendo o programa aqui na base nessa copa eu fiquei aqui na base por incrível que pareça porque eu falo alemão eu sou o único que fala alemão mas não sei por que me deixaram na base ficou na base ficou o Reinaldo o Hubert e eu Marcelo ele faleceu em 2006 e 2010 o Casseta saiu do ar é não nós tivemos em 2010 nós fizemos um ano sabático e depois voltamos e ficamos até 2012 é e essa coisa da perda do Bussunda teve influência na audiência de vocês não pelo contrário quer dizer a audiência continua crescendo foi uma decisão nossa quer dizer é que a gente falou olha dizer que a morte do Bussunda não ia ter nenhuma influência no programa seria seria um absurdo seria dizer que o Bussunda não faria nenhuma falta não isso não jamais então nós faríamos isso agora dizer também que com a morte do Bussunda não faria mais sentido fazer o programa o programa seria um fracasso também aí era uma desconsideração com o resto do grupo o fato é que nós prosseguimos o programa continuamos e o programa continuou campeão de audiência e com altíssimos índices de audiência até mais alto tão mais altos quanto era quando tinha o Bussunda sem querer desmerecer o Bussunda é óbvio que ele fez falta e fez falta não só como colega de trabalho como artista mas fez como amigo como companheiro porque nós todos antes de entrarmos para a Globo antes de ter o Cacete Planeta nós éramos amigos entendeu a perda maior para nós né foi que além do colega de trabalho né além do do artista nós perdemos também um amigo sim entendeu e de surpresa né porque foi parada cardíaca né foi um fato Marcelo a sua relação com os outros cacetas eu não sei pode ser que eu me corrija se eu estiver errada mas eu eu penso que em algum momento eu li uma matéria pode ser que eu esteja errada mas tem isso na minha cabeça que parece que o Hélio né Hélio de la Penha sim estava passando por dificuldades será que isso procede você chegou a saber disso você tem um bom relacionamento com eles ou eu não li isso eu não sei porque eu estou com isso na minha cabeça olha para quem mora no Jardim Pernambuco você conhece o Jardim Pernambuco não só rico mora lá então isso é mentira ele claro o Hélio todos os cacetas felizmente estão todos muito bem divididos ah que bom isso a gente inclusive depois fizemos uma 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 série para o multishow brincando com isso que é onde está procurando caceta e planeta em que a gente fez uma piada com isso em que nós brincamos que todos nós estávamos no miserê estávamos pobres só o Reinaldo porque o Reinaldo ele é músico o Reinaldo é contrabaixista de jazz jazz não de jazz e o Reinaldo na época do Caceta e Planeta ele já tinha um grupo de jazz que era o companhia estadual de jazz e ele ficava muito chateado porque o grupo dele tocava no mundo inteiro e ele nunca podia acompanhar enfim mas a brincadeira é que todos nós estávamos na miséria e o Reinaldo era o único que tinha ficado milionário mas felizmente todos nós não estamos digamos assim bilionários mas todos vivemos principalmente comparado a média do povo brasileiro com conforto com tranquilidade mas eu mesmo sou empresário eu tenho uma empresa uma empresa de conteúdo digital chamada Flux então vamos falar disso então provavelmente eu devo ter lido porque alguma algum jornaleco desses aí o Hélio o Hélio o Hélio mora talvez no no condomínio mais aristocrático da zona sul do Rio de Janeiro o Jardim Pernambuco mora rico gente e ele brinca inclusive que ele mora lá por causa do sistema de cotas porque ele é o único preto e numa casa espetacular inclusive o documentário do Bussunda muitas entrevistas foram feitas lá na casa do Hélio porque é muito bonita muito bem decorada muito bom gosto enfim muito agradável e volta e meia inclusive nós nos encontramos lá para bater o papo tomar uma cerveja uma coca-cola um café é lá o lugar escolhido na casa do pobre no Jardim Pernambuco só o IPTU do Jardim Pernambuco vocês não estão entendendo é o aluguel da minha casa não se você pegar aqui por exemplo o Reinaldo mora numa cobertura aqui na Lagoa o Reinaldo é só ele a mulher e para você andar na cobertura do Reinaldo você tem que pegar um Uber você está de brincadeira minha gente mas escassez dinheiro bem para Deus Maria Paula está rica também Maria Paula a Maria Paula está morando numa fazenda que ela já tinha lá em Paraíso lá perto de Brasília enfim mas essa cobertura do Reinaldo é uma coisa monstruosa porque inclusive para ele encontrar a mulher dele é uma dificuldade dá para se esconder do Reinaldo um dia que não quiser nada com o Reinaldo outra coisa que eu li Marcelo é que a sua produtora se chama Flox e aí me pediram para que você explicasse que é um negócio bem interessante pois é eu fundei a Caceta Popular por quê? porque eu sou de Curitiba e em Curitiba o principal jornal do Paraná chama-se Gazeta do Povo Gazeta do Povo até hoje é o principal jornal do Paraná e eu achava muito engraçado e eu quando resolvi fundar a Caceta foi pensando na Gazeta do Povo só que é Caceta do Povo não, fazer Caceta Popular quando na escola de engenharia eu fundei a Caceta Popular junto com ela e com o Roberto e quando eu resolvi abrir a Flox eu resolvi fazer uma coisa complementar por quê? porque o avô do Bussunda o velho Freund Besserman ele veio da Polônia para o Brasil nos anos 20 imigrante e ele sempre contava a mesma história que a primeira palavra que ele aprendeu em português foi sorvete de flocos sorvete de flocos porque ele leu e riu muito isso caiu na gargalhada por quê? porque flocos flocos nos anos 20 na Polônia era como a gargalhada juventude se referia carinhosamente a genitália feminina ah então ele só pedia sorvete de flocos porque ele queria lamber sorvete de flocos e ele me contava essa história toda vez que eu ia lá tomar café tomar lanche o querido Freund Besserman que era o flocos e aí como eu já havia fundado a caceta eu falei bom agora eu vou fundar a contrapartida da caceta a flocos e é um nome bonitinho é simpático né e todo mundo gosta e é uma empresa que se dedica todo mundo gosta mais ou menos né de flocos não gosta é simpático né sim sim tô brincando é simpático e assim é uma forma carinhosa da gente se referir né a a a essa parte da anatomia feminina né é flocos é muito carinhosa e e ninguém esquece e a nossa empresa a gente se dedica a a fazer a a a produzir e administrar conteúdos digitais não só de humor mas também de 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 entretenimento geral de educação de 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 geopolítica de tudo e eu tô muito feliz tô muito feliz Marcelo tem uma coisa do Oscar o Oscar do meme que você promove é produzindo nós somos a como é que é isso Oscar do meme deve ser a coisa mais divertida do mundo é o meme awards nós somos a Antônia nós somos a empresa você sabe que outro dia eu tive com o Mark Zuckerberg é sério? é porque a a flocos é a a empresa pioneira ah um beijo pra Roberta de Curitiba orgulho de Curitiba obrigado é aí Roberto beijo Roberta a flocos é a empresa pioneira em dar um tratamento para os memes é um tratamento usando memes não só como um veículo de divertimento de humor mas também como um veículo para publicidade e de comunicação no modo geral tudo que agora nós vamos lançar o meme também como como noticioso como forma de notícia sim nós estamos preparando também isso então como existem pouquíssimas empresas no mundo que se dedicam a isso nós somos muito pioneiros e já nós estamos no terceiro ano nós criamos um prêmio de memes um prêmio internacional de memes que é o meme awards que já vai agora em nove de setembro é a terceira versão então agora em maio nós tivemos um encontro internacional o meme international summit promovido pelo instagram e lá estava o Mark Zuckerberg e nós éramos a única empresa do mundo que se que tem uma visão business minded né de memes e aí você falou com ele teve um pouquinho de contato com ele como é que é esse cara inclusive ele me pediu uma grana emprestada se eu pego esses Zuckerberg ai 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 porque esse instagram viu esse facebook aqui do brasil tá uma piada você tem que pegar o Bill Gates que tá solteiro nossa se eu pego nesse sentido não se eu pego o Bill Gates até mato deixa eu te falar uma coisa enfoco o Bill Gates dá uma sacudida nele me diz uma coisa Marcelo você lembra do ganhador assim de um dos ganhadores o que que foi esse meme olha são muitas categorias a gente a gente procura a gente procura premiar várias categorias porque você tem uma ideia a gente tem a gente congrega muitas muitas comunidades meméticas inclusive nós temos uma própria nossa que é a Sam né a South America meme é da Fox em parceria com o Gabriel Férix mas por exemplo o Pedro Cardoso foi premiado como personagem memético e tem uma pergunta do Rodrigo Rossi já vou responder aqui e a outra e a Gretchen também foi contemplada como personagem memético a grande Gretchen então como é que eu concilio ser curitibano com com cariocas eu me considero um curitibano exilado né que eu acabei me casando com uma carioca meus filhos são cariocas meus netos são cariocas mas eu tenho negócios em Curitiba né além de família eu tenho negócios tenho empresa também no Paraná que que me obriga né volta e meia eu ter que ir a Curitiba né pra agora com a pandemia ia menos né mas pra ver lá pra ver as vaquinhas ver os porquinhos né fazendeiro gente Curitiba tem um fazendeiro não eu 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 lá é é na área de é na área de comércio e investimento mesmo Marcelo tem uma outra uma outra aspas sua que é uma chamada de matéria da Folha de São Paulo que ela fala assim Marcelo Madureira diz PT promove a parasitagem do Estado em todas as classes explica pra gente olha eu acho o seguinte isso aí foi na época da da do governo do PT hoje eu 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 estendo isso de uma forma seguinte infelizmente né no Brasil a gente precisa fazer uma profunda reforma administrativa por quê porque hoje o Estado em vez de servir ao cidadão o Estado se serve ao cidadão né independente de partidos políticos ou o que seja o Estado brasileiro ele ele é tão inchado né que toda a massa de recursos que o Estado recolhe através de impostos e taxas ele vai todo pra pagar salários benefícios aposentadorias não sobra nada pra investimentos e não sobra nada também pra você poder fazer com que as escolas funcionem direito que as delegacias de polícia funcionem direito que você faça manutenção das estradas né que os hospitais funcionem direito e tudo isso então tem gente demais e alguns ganham demais né muitos não trabalham ou trabalham muito pouco e eu trabalho totalmente no mundo digital e hoje se sabe que você cada vez mais você pode digitalizar quer dizer você muitas das funções né que você usa o material humano podem ser substituídos pela digitalização e assim sobra mais dinheiro pra você ter escolas melhores pagar melhor os professores né pagar melhor as enfermeiras auxiliares de enfermagem pagar melhor aos policiais você consertar as estradas fazer mais esgoto e essa coisa nada a toa é eu eu acho que tem que fazer uma reforma profunda no setor público eu tô até preparando uma matéria agora o que é mais gritante é no setor judiciário é no poder judiciário o poder judiciário é um descalabro os juízes os promotores todos ganham salários absurdos tem dois meses de férias né e a justiça brasileira é lentíssima é um descalabro eu só eu tô você tá diante de uma mulher que mais sofre perante a letargia da justiça pois é então é uma vergonha é uma vergonha o que a gente vê né hoje mesmo a gente assistiu é é por 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 seis votos a quatro o Supremo decidiu que nada do que a gente assistiu da operação lava jato teve amparo legal votou tudo a estaca zero quer dizer além do custo que isso teve pra sociedade e que ficou estava evidentemente provado entendeu foi tudo uma farsa cara isso é um isso é um deboche é um deboche é um deboche com a justiça é um deboche com a sociedade eu não sei sinceramente Antônio onde é que nós vamos parar sinceramente eu também não sei Marcelo eu fico eu fico realmente muito chateado é agora Marcelo Gui Braga Marcelo você é o caceta vocês fazem parte da minha vida eu também você também faz parte da minha vida muito obrigado Marcelo faz todo mundo aqui todo mundo não mas muita gente dizendo que você é comunista que você é de esquerda o problema numa democracia você pode ser de esquerda você pode ser de direita você pode ser de centro você pode ser comunista qual o problema é respeitando as leis exatamente estamos numa democracia você pode ser do jeito que quiser qual o problema eu já fui comunista eu já fui no partido comunista hoje e como todas as pessoas que pensam eu vou mudando quando eu vejo que eu estou errado eu mudo de ideia hoje eu diria que eu sou uma pessoa de centro-esquerda eu sou um democrata um liberal um liberal mais para a esquerda mas sou essencialmente um democrata mas eu respeito muito a opinião política das pessoas desde que elas saibam discutir civilizadamente saibam defender as suas ideias escutar as linhas e eu busco sempre a convergência a convergência o que eu não gosto é dessas pessoas extremistas de esquerda ou de direita e já vem com insulto com xingamento porque não tem argumento não sabem argumentar não sabem nem porque são de direita ou de esquerda por isso não sabem argumentar e taxam as outras de esquerda de direita de comunista seja lá o que for que nem sabem o que é ser comunista nem sabem o que é ser de esquerda não sabem nada não sabem nada essas pessoas é aí eu eu dispenso eu concordo como que você vê os seus colegas colegas de TV Globo os atores que tem ali uma panelinha que eles se uniram para junto com a TV Globo bater pesado no governo você me disse logo no começo da entrevista com o Casseto hoje eles seriam processados pelo politicamente correto provavelmente Valéria seria um processo atrás do outro essa coisa chata que a gente está vivendo no momento que a Valéria acabou de falar mas logo no início da entrevista você falou assim eu concordo com a forma que a TV Globo vem batendo foi mais ou menos assim no governo de forma coerente e tal nessa parte eu preciso discordar de você porque a TV Globo ela está fazendo um desserviço brutal em relação a muitas coisas que o governo vem fazendo e ela não mostra ela mostra da forma como ela quer é a maior emissora da América Latina ainda é a maior emissora do país então assim é um trabalho muito feio que a TV Globo vem fazendo em relação ao atual governo e você vê coerência aonde? 100%? me explica Antônia eu por força até da minha atividade profissional eu não só acompanho a cobertura da TV Globo eu acompanho a cobertura de praticamente todos os órgãos de imprensa do Brasil a Folha de São Paulo Cidadão Correio Brasiliense a Gazeta do Povo do Paraná eu leio o Antagonista eu procuro me informar de diferentes coisas mas o Antagonista é um veículo que também vive para bater no governo e criar existem outros veículos também que defendem o governo eu também os leio eu também leio diariamente o New York Times eu leio o Financial Times eu leio o The Guardian eu procuro me informar de uma maneira bastante ampla agora eu acho isso é minha opinião eu acho que o governo Bolsonaro no ponto geral ele faz mais mal ao Brasil do que bem no ponto geral ele faz mais mal ao Brasil do que bem não só no na questão externa como nas políticas que ele tem com relação ao meio ambiente nas políticas que ele tem com relação à educação nas políticas que ele tem com relação à pandemia nas políticas que ele tem com relação à segurança entendeu nas políticas que ele tem com relação à economia eu posso se você quiser detalhar em cada um desses aspectos eu acho inclusive e eu digo isso porque eu votei no Bolsonaro e de tudo aquilo que Bolsonaro falou ele está fazendo nada ou pouca coisa então eu 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 digo eu não votaria de novo no no Jair Bolsonaro de maneira nenhuma eu estou inclusive na oposição ao Jair Bolsonaro o que eu prego hoje é porque é o seguinte eu percebo que o Jair Bolsonaro não é um democrata ele é um autocrata ele ele não é um ele não é um um apóstolo da democracia e isso a democracia na minha opinião é é o maior patrimônio que o povo brasileiro tem construiu é através da democracia que nós vamos é alcançar a redenção do nosso povo através de educação através de uma igualdade maior de renda e tudo mais fora da democracia não tem salvação como dizia o Churchill né é o pior regime do mundo excluindo todos os outros então o o definitivamente Jair Bolsonaro não é o democrata ele tem um projeto autocrático para o Brasil então hoje o que hoje eu preconizo é uma união de todos os brasileiros independente da ideologia sejam eles de direita de centro de esquerda contra o governo de Jair Bolsonaro Marcelo só um minutinho Jair Bolsonaro tem um projeto ditatorial para o Brasil só um minutinho Marcelo só um minutinho que eu quero falar aqui com a galera que é o seguinte gente deixa eu falar uma coisa para vocês a gente vive numa democracia correto aí alguns de vocês falam vamos dar deslike no vídeo aí vocês vão estar me prejudicando e prejudicando o canal eu acho que vocês tem que aprender a ouvir a opinião das pessoas a opinião do Marcelo é a do Marcelo entendeu ninguém é obrigado a se acordar mas tem a obrigação de respeitar vocês reclamam muito comigo que eu só trago pessoas de direita aqui que eu só trago políticos da base do governo não por um acaso o Marcelo topou a vir tem muita gente que é de esquerda e que não quer vir aqui mas que também tem o pessoal que escuta então assim a gente não está aqui vocês não são obrigados a respeitar vocês não são obrigados a concordar com o Marcelo mas eu acho que a gente como a gente vive numa democracia eu acho que vocês podem ouvir ou se não quiser ouvir sair agora ficar incitando o ódio pedindo para dar dislike no vídeo no canal é muito sabe isso aí Antônia muito bem falado tem todo o meu apoio inclusive se você quiser me contrapor eu estou disposto claro a te ouvir perfeitamente não Marcelo mas eu não chamo as pessoas aqui para ficar olha só Marcelo meu papel nesse momento é entrevistar é perguntar e você responder entendeu eu não estou aqui para divergir com os meus convidados nunca fiz isso eu nunca fiz isso porque eu acho que esse é o papel quando for inverter um dia a gente inverter aí eu vou dar a minha opinião eu vejo claro mas primeiro eu vejo que você é uma pessoa extremamente educada uma pessoa culta e que eu adoraria também ouvir tua opinião e é que é o que eu te falei quando eu vejo que eu estou errado eu mudo de opinião não há nenhum problema eu procuro me informar e tirar uma conclusão sobre as coisas e tirar da mesma forma por exemplo que eu deixei de ser comunista por quê? porque eu vi que o regime comunista não levava a lugar nenhum quer dizer levava levava a miséria levava a uma ditadura de esquerda levava a opressão do povo levava só não levava nada de bom então eu deixei de ser comunista entendeu sim claro fui caminhando na direção do centro entendeu se você disser se você disser hoje que quer implantar o regime comunista no Brasil você é contra totalmente contra entendeu porque porque não dá certo porque estava provadíssimo que não dá certo assim como você disser vamos estabelecer uma ditadura no Brasil qual que é eu acho que a grande lição Antônia do século XX é que o século XX nos ensinou a segunda guerra nos ensinou o seguinte que nenhuma ditadura dá certo nem de esquerda nem de direito nenhuma ditadura dá certo nenhum regime de força dá certo a história nos ensina isso cabe a gente aprender com a história sim mas vamos vamos falar de fofoca vamos falar de fofoca porque eu fico muito por fora na hora da fofoca mas eu estou adorando eu adoro fofoca eu adoro eu fico muito por fora mas a gente vai falar um pouquinho de fofoca já já para a gente encerrar e acabar isso aqui rindo eu vou te dizer uma coisa eu sou nordestina como eu te disse você é do Piauí você é do Piauí da onde? eu sou do Piauí então eu bebi a água barrenta na espiagem na falta de água eu descia numa corda bebi a água de poço água barrenta coava botava naquele filtro lá de barro então assim hoje eu sei que o atual presidente está levando água para o Nordeste o ministro Tassi está fazendo um trabalho incrível nas estradas do país a ministra Damares está fazendo um trabalho incrível com as nossas crianças e adolescentes com a mulher também deixa eu ver o que mais hoje acabou de ser exonerado eu ainda preciso entender o motivo aqui o Ricardo Salles do meio ambiente já soube que o outro que entrou também já entende muito de meio ambiente vamos ver o que acontece eu acho que a gente está muito se ferrando na cultura mas também tinha muita coisa errada muita gente que não prestava conta muito dinheiro muita bagunça e que tem que ser refeito aquilo ali é uma casa de abelha de abelha violenta tem muita coisa para ser feita e tal não às vezes fico triste quando eu vejo o presidente parando para se desgastar e para falar coisas que eu acho que ele poderia se poupar poderia evitar porque a imprensa vem transformar aquilo num grandíssimo problema mas por exemplo eu vi eu vejo vídeos dessa galera do pessoal da galera do PT fomentando o ódio os índios jogando flecha nos policiais enfim o país está um caos mas o cara entrou pegou uma pandemia pegou a Amazônia pegando fogo pegou óleo na costa enfim é uma confusão atrás da outra haja 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 estrutura para manter tudo isso aqui eu entendo que a classe artística está puta na vida porque a classe artística a vida inteira ficou aqui no palco e o povão aplaudindo lá embaixo a classe artística tinha sua bela ilha de caras suas viagens de primeira classe que trabalhava na TV Globo já falei isso aqui uma outra vez eu fui mulher de diretor de núcleo eu sei muito bem como que era aquilo ali e com essa guerra TV Globo governo foram cortados algumas verbas e a TV Globo tem a caneta na mão tem o microfone na mão então bate doído então muita coisa que a gente vê não condiz com a verdade de todo modo eu entendo que tem muita coisa para ser melhorada para ser mudada mas uma coisa é fato Lula jamais PT jamais e não vejo ninguém que a gente olha e fale caramba esse é o cara não tem então eu continuo apoiando o Bolsonaro eu acho eu acho só só para colocar eu acho é pouco para o Brasil sem querer fazer nenhum juízo de valor nem de um nem de outro mas é muito pouco para o país da grandeza do Brasil ter que escolher entre Lula e Bolsonaro eu acho que a gente pode ter talvez aí outras alternativas né outros caminhos que não só Lula e Bolsonaro quem seria quem seria você não viu ainda eu acho Antônia que primeiro em vez de falar em nomes isso é chama-se sebastianismo né é o rei Dom Sebastião então eu acho que primeiro eu quero ouvir propostas o que fazer não tem são sempre os mesmos não mas eu acho que o que fazer é alguém que abrace e que tem ideias por exemplo o que fazer com a pandemia o que fazer com o desemprego o que fazer com a fome o que fazer com a educação como? com propostas com ideias tem uma coisa Marcelo que me incomoda muito e que é uma coisa que eu vou começar a partir de agora pedir né porque eu sei que o pessoal lá da base do presidente sempre vê aqui o canal é que ele pense num programa de alimentação porque essa coisa de você entrar no mercado e ver uma pessoa te pedindo comida você está no sinal uma pessoa te pedindo comida você está na porta do banco uma pessoa te pedindo comida então tem que ser criado de imediato um programa de alimentação para esse povo que está passando fome isso tem que ser criado de imediato eu vou agora cobrar isso do presidente quem está fazendo um belíssimo trabalho Antônia é a Cufra Central Única das Favelas está fazendo um belíssimo trabalho inclusive no Nordeste de 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 sustentar pessoas que estão no limite da fome mas seria muito realmente muito importante que o governo o estado fizesse né um trabalho nesse sentido o problema é que eu falei o orçamento público hoje você tem tanta despesa você seria tão importante você fazer hoje por exemplo as reformas não só a reforma a reforma do do funcionalismo né como a reforma tributária as reformas tão importantes que tem que ser feita pra que o estado possa realmente sobrar recursos pra esse tipo de programa que são realmente urgentes e que eu não quero saber se é o Bolsonaro se é o Lula se é o que não importa tem que ser feito tem que ser feito o que não pode é o povo passar fome isso não pode isso não pode isso não pode de fato meu amor olha estamos aqui há uma hora foi ótimo amei você vai encerrar o programa e você vai contar uma fofoca pra gente você falou que gosta de falar de fofoca não estou sabendo de nenhuma fofoca exceto uma confusão aí do Eduardo Costa que é um amigo cantor sertanejo que se envolveu com uma mulher casada e aí o marido uma confusão mostra a mulher saiu correndo da casa dele ele deu uma entrevista pro Léo Dias falou que não que não estava pegando a mulher nenhuma a mulher falou que estava e aí vai print pra cá print pra lá mas o Eduardo Costa vamos devagar vamos por parte o Eduardo Costa estava pegando a mulher casada certo? certo segundo o marido da mulher mas a mulher casada estava na casa do Eduardo Costa a mulher casada abandonou o marido e os três filhos de uma criança de nove meses para ir morar na casa do Eduardo Costa e o marido e o marido com todo o respeito do corno foi buscar a mulher na casa do Eduardo Costa não, não, não procurou o Léo Dias para dizer que estava em casa amolando o chifre e que ia olha, agora o povo se lasca de rir porque o povo adora uma bagunça mas eu também e que ia separar da mulher ia pedir para a mulher ia pedir para a mulher o divórcio então acho que pediu o divórcio e aí agora está confusão entre os dois confusão monstro e aí o Eduardo meu amigo amado eu vou eu vou chamar o Eduardo para vir aqui no canal ele tem que se explicar eu acho o seguinte para começar o Eduardo Costa se ele levou a mulher do outro tem que levar o lote inteiro não é? tem que levar o ovo não é assim não gente tem que levar o combo né? tem que levar a batata frita o sundae e a batata frita não pode ficar só com o burger não pode levar tem que levar tudo porque vai deixar lá o marido lá para a criança aí não vale conhecendo um pouquinho que eu conheço o Eduardo ele vai devolver o combo inteiro ele vai devolver o pedido do McDonald's mas será que o marido o Antônia vamos colocar agora na posição do marido agora o marido já virou um corno de fama internacional certo? já virou um corno de fama internacional você aceitaria de volta? não se eu sou o marido não ainda mais se uma criança de nove eu estou aqui porque estou em tom de fofoca com você mas se eu parar para falar dessa mulher eu vou sentar o cacete nela porque como é que abandona três filhos gente? mas você não pode sentar o cacete porque senão tem a lei Maria da Penha pois é sentar o cacete tipo na boca vou brigar com essa mulher vou dizer não se abandona filho por homem nenhum gente ainda mais uma criança de nove meses mas a gente está no tom da comédia da brincadeira da fofoca eu não posso me irritar com essa mulher não de jeito nenhum sabe o que a gente tem que fazer? vamos dar o conselho vamos chamar o padre Fábio de Mello o que você acha? para o padre Fábio de Mello vem sem camisa aquele peito dele lindo peludo bem definido padre Fábio tem peito peludo? mas eu não tenho você não viu? não ele tirou um homem lindo eu já fiz sauna com ele você não viu? você já fez sauna com o padre Fábio de Mello gente o fofoca jornais de fofoca Marcelo Madureira na sauna com o padre Fábio de Mello não foi e estávamos na sauna e ele deixou o sabonete cair no chão meu Deus mas quatro vezes mentira Marcelo mas quem se abaixou para pegar? ele ele fazia questão mas eu não tenho nada com isso pelo amor de Deus não me processa mas depois nós rezamos o terço juntos juntos contritos tomamos um banho de água gelada porque para os ânimos acalmarem é porque ficou engatado sabe cachorro engatado tem que jogar vocês estão vendo viu gente não estou falando nada mas o padre Fábio de Mello é um homem lindo mas agora ele fez procedimentos eu não sei o que você acha ele fez procedimentos no rosto botou botox Eduardo Costa eu acho que não é legal ai meu Deus mas era tão bonito que ele botou silicone na bunda padre Fábio botou silicone na bunda? minha gente mas para que um homem bota silicone na bunda senhor? sei lá meu Deus do céu olha Marcelo eu estou achando que a gente vai acabar isso aqui com um processo para cada um como eu já tenho muito eu não eu sou olha eu sou humorista de Cristo então ele é humorista gente ele olha humorista eu sou humorista eu sou um comediante eu não posso ir processar eu também sou Antônia 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 você veja ele ele é um ele é um servo do senhor sim ele é um servo eu estava lá mas oramos nós 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 pecamos mas depois nós oramos muito arrependemos arrependido quando há arrependimento Deus 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 perdoa Deus perdoa aí a gente pecou de novo aí arrependeu de novo aí Deus perdoou de novo aí já é demais Deus não perdoa sempre assim toda hora não na quarta vez Deus falou vocês estão de sacanagem querido olha obrigado obrigado a você Antônia adorei conversar você é além de linda você é uma pessoa maravilhosa você eu vejo aqui você é a energia que você tem eu vejo pelo seu sorriso pelo seu olhar eu adorei eu adorei conversar com você estou aqui à sua disposição obrigado querido volte sempre que quiser tá um beijo seu coração um beijo bem grande pra você pra todos que nos acompanharam também todos aí um beijo bem grande e agora vai agora vai curtir sua pet aí que ela está irritada com você quem? a minha mulher? não, só cachorra é cachorro é o Billy ah, é o Billy o Billy está irritado é um shih tzu é um shih tzu essa hora ele gosta de brincar comigo mas agora ele já foi dormir criança gritando lá embaixo chorando deve ser sono um beijo tchau gente amanhã beijo pra todos tchau beijo tchau